E aí galera do TV Cifras, hoje eu trouxe pra vocês um sucesso do Legião Urbana, Faroeste Caboclo. Como essa música é muito longa, eu vou fazer o seguinte, eu vou me ater só as partes que são diferentes, ok? Então a parte que é igual, eu não vou ficar cantando a letra. Eu sugiro que você entre no site e pegue a cifra e vá treinando, cantando junto com o áudio da versão original, ok? Vou começar então pela introdução e o verso. Não tinha medo o tal João do Santo, visto era que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o mar, ajudou a fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido ainda, mas quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercane onde morava na escola, até o professor com ele aprendeu. Essa parte ela vai sempre repetindo, ok? Então agora é só colocar a letra como eu já disse. A introdução eu fiz assim, olha. Dó com nona. Sol com baixo em Si. Ré com baixo em Fá sustenido. Sol. Vou fazer mais lento e você acompanha comigo, ok? Para a parte do verso, eu usei os acordes Sol e Ré. E a levada é aquela levada típica do Legião Urbana. Vou fazer mais lento e você acompanha comigo, ok? Tranquilo, né gente? Depois de ter feito essa parte, ele faz um reggae. Então o que eu vou fazer? Vou tocar só a última parte, pra você saber como é que vai ser a troca do ritmo pro outro. Tá bom? Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado, a plantação foi começar. E logo, logo, os malucos da cidade souberam da novidade, tem bagulho bom, aê! E João de Santo Cristo ficou rico e acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos, frequentava a Asa Norte, ia pra festa de rock pra se libertar. Antes de passar pra frente, vamos explicar como funciona o reggae e por que eu troquei os acordes, tá? Primeiro, eu fiz os mesmos acordes, só com o shape com pestana, o Sol e o Ré. Primeiro motivo, o reggae que eu fiz, eu usei um swing que precisa de notas abafadas. Então a pestana, ela vai fazer justamente esse trabalho pra mim. Não vai soar nada que eu não queira. Então tanto no Sol, quanto no Ré. A levada que eu usei foi essa daqui, ó. Agora eu vou fazer mais lento e você acompanha comigo. Um detalhe, preste atenção que a mão esquerda tem uma hora que ela fica frouxa, ok? Pra abafar as cordas, pra dar o som percutido. Eu não toco o tempo todo, tá bom? Ó. Um outro detalhe do reggae é que o som do acorde só sai no contratempo, que eu vou chamar de E, ok? Um. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Juntando com os acordes. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Um. Depois dessa parte, vem uma parte dedilhada, onde eu vou usar os acordes. Dó, Sol com baixa em Si, Lá menor e Sol. Tranquilo até aí. E aí vem aquela parte que eu já comecei a cantar um pedaço, que usa dedilhado. Olha só. Já no primeiro robo ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e estupro no seu corpo. Vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Como eu já estou usando a palheta, eu não vou soltar a palheta pra fazer o dedilhado, ok? Vou fazer o dedilhado com a própria palheta, que vai ser assim, olha. E aí eu vou colocar junto dos acordes. Caso nessa hora você queira soltar a palheta ou esteja tocando sem a palheta, você vai fazer o dedilhado assim. Mais lento, hein? Tranquilo até aí, né? Depois dessa parte, ele repete a harmonia do verso e a levada. A única diferença, pra dar um brilho maior, ele faz mais força com a mão direita. Olha só como é que fica. Após ter feito essa parte, vai ter aquela parte que ele fala Maria Lúcia, pra sempre eu vou te amar e um filho com você eu quero ter. Ele volta na introdução. Olha só como é que fica. Maria Lúcia, pra sempre eu vou te amar e um filho com você eu quero ter. Como vocês perceberam, eu fiz um pouquinho diferente a introdução. Eu só usei a mudança dos baixos. Depois dessa introdução do meio, ele muda totalmente a característica da música. Muda acordes, muda levada. Olha só como é que fica. O tempo passa e o dia vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta indecorosa e diz que espera uma resposta, uma resposta de João Não boto bomba em banca de jornal e nem colégio de criança, isso não faço não E nem protejo o general de dez estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão E é melhor o senhor sair da minha casa, nunca brinque com o peixe de acertente escorpião Mas antes de sair com ódio no olhar, o velho disse, você perdeu sua vida, meu irmão Gente, pra não ficar muita informação, vou explicar esse pedaço, ok? Os acordes usados são Sol Lá bemol Fá E eu usei o Sol pra dar um timbre mais aberto Sem pestana, ok? Por que eu usei o Sol com pestana? Pra ficar fácil a passagem do Sol pro Lá bemol e pro Fá Se você quiser fazer todos os shapes De Sol aberto, não tem problema É só você ter agilidade na mão, ok? A levada que eu usei foi essa daqui, ó Pra essa levada agora, como vocês perceberam Eu tive que usar novamente as duas mãos A única diferença é que ao invés de eu tocar enquanto a mão esquerda tá abafando Eu fiz ela só pra cortar o som, entendeu? Essa é a outra forma que nós usamos a mão esquerda sem ser pra fazer acordes Pra que ela influencie no ritmo, ok? Depois dessa parte, fica tranquilo Porque volta ao verso Na próxima parte, eu vou usar pedaços de coisas que eu já fiz anteriormente Olha só Vou fazer o verso Aquela parte que mudou totalmente a característica da música Acordes e levada, ok? E depois vou voltar na levada, só que com acordes diferentes Olha só Pablo trazia contrabando da Bolívia e Santo Cristo revendia em Planaltina Mas acontece que um tal Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo e decidiu que com João ele iria acabar Mas Paulo trouxe uma richester 22 e Santo Cristo já sabia atirar E decidiu usar a arma só depois que Jeremias começa a se abrigar A primeira parte desse trecho Os acordes e a levada vocês já viram, já ensinei lá pra trás, ok? Os acordes que são novos são esses Mi menor Ré Dó Sol com baixo em Si Lá menor Com sétima e Ré Como vocês viram, a levada é igual a do verso Eu vou fazer então os acordes e a levada pra você estudar junto Vou fazer isso tudo lento, ok? Ok Daí pra frente, essa parte vai ser repetida, ok? Então é só você ir estudando, vendo se vai ter mais frases de um trecho ou mais frases do outro, ok? Então isso eu deixo que você pesquise na cifragem que vai estar disponível no site Já tá quase acabando, hein? Pra próxima parte, aquela parte que ele diz na letra que tá querendo voltar pra ver Maria Lúcia, nós vamos repetir mais um trecho Olha só Eu vou me embora, vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou E pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia Jeremias se casou E um filho nela ele fez Depois desse trecho, ele volta ao trecho anterior, aquele do Agora perto do final, nós temos mais duas partes Uma que ele volta no verso, naquela parte do diálogo Que ele tá falando com Jeremias, falando que ele não atira pelas costas Essas coisas assim, olha só Jeremias eu sou homem, coisa que você não é e não atiro pelas costas não Não preciso explicar nada, isso já foi explicado, ok gente? Pra finalizar, ele usa aquela mesma sequência de acordes Daquelas partes que ele vai pro inferno E o povo declarava que João de Santo Cristo era santo porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo T Ele queria ela falar com o presidente pra ajudar toda essa gente que só faz Sofrer Tranquilo, né? Então, vocês já viram toda essa parte explicada Eu agora só vou comentar o final No final foi usado o Dó O Power Chord de Si Bemol E o Sol Que ficou assim Vou fazer mais lento pra você acompanhar comigo E aí você pode fazer quantas vezes você quiser Fazer só duas igual eu fiz Ou mais vezes Caso você queira fazer algumas vocalizações, algumas coisas em cima disso Ok? Beleza, né gente? Como vocês viram Eu só fiz as partes diferentes Como eu já havia comentado Pra que você pudesse aprender o mais rápido possível E o teu repertório possa bombar com essa música Valeu gente Bons estudos e até a próxima E nem protejo o general de dez estrelas Que fica atrás da mesa com o...